Não podendo jamais, em tempo algum, sob risco de uma grave penalização judicial a quem afirma que tal atraso se deve à falta de recursos exclusos. Afirmações caluniosas e infames. Somam mais de 940 mil reais. Tudo sem licitação. O Ministério Público atuou até aqui exclusivamente em depoimentos de notórios contraventores da lei. Outro ponto refere-se à imputação de benefícios a um suposto... Eu lhe envio agora o golpe do STJ. Posso lhe esclarecer? Posso. Segura a palavra ao orador. Esta questão, ela começou nos ídios de 1997, por aí, contra a empresa chamada Salgema. Em 2013, que não contratou nenhuma empresa. Apenas uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Para fazer o quê? Campanha em 2013.